Ei! É nóis aqui na fita, ó. Vai, bate aí. Vai no cindado lá, vai, vai. Olada, ele é resistente à água, ele não quer dizer que ele seja a prova da água. Ele tá filmando, né, batendo foto em um. É, eu tô filmando. Uhul! Esse aqui é o S5, é só isso. Mergulha que ele vai. Mergulha, Popes. Olada, mergulha. Ela resistiu. Vocês viram, vocês viram, vocês viram. Não, porque coisas não podem ir pra público. Filma aí nosso Popes. Bota na água. Eu não. Ele não é o... Ele não é o Sony. Essa propaganda... Atenção, povo, que tá vendo essa parada aqui do... Esse aqui é o S5. Ele é resistente à água, mas ele não é a prova d'água. Então, se botar, ele vai resistir. O Sony, o Sony, o Sony, ele é a prova d'água. Essa merda aqui, ele não é a prova d'água, ele é resistente. Se ele é resistente, se botar, ele vai resistir. Bota ele. Até quando? Não, senhor. Ei, meu filho rebelde. Olha que coisa bonita aqui. É nóis. Isso existe crise? Tem crise? Vai o Juscelino pra falar da crise. Pois é. Não existe crise. O PT é maravilhoso. Esse é o jeito maravilhoso do PT administrar o Brasil. Que crise? E tem crise? Não vejo crise. Olha só, quem pode tá aqui num momento desse? Uhul! Só que agora é frio que dói, gente, hein? Quer conhecer os céus de Rondônia? Isso são os céus de Rondônia. Esse é o amor que eu amo tanto, que eu quero tanto ela, que eu gosto dela e tanto. Essa é a minha paixão. Por esse eu amo. Eu amo tanto esse cara, tanto que eu amo.